A JCFM é lançada oficialmente durante o evento na sede do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Empresários, anunciantes, celebridades e todo o time de apresentadores da TV Jornal, Rádio Jornal Recife e JCFM e dos demais veículos de comunicação estavam presentes após dois meses no ar. A JCFM foi lançada oficialmente na noite da última quinta-feira, dia 4 de maio, durante um evento realizado na sede do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No bairro de Santa Mar, região central do Recife, Jirema Fox, Carlos Santos, Jaqueline Araújo e Erika Alves falaram um pouco sobre a JCFM no evento. Já Erisson Gouveia, gerante de produção de programação da TV Jornal, Rádio Jornal e JCFM, apresentou a nova rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação para os convidados e também anunciou as novidades do programa Sabor da Gente e a estreia da novela A Infância de Romeu e Julieta, a nova novela da SBT. A Rádio Que Toca Pernambuco conta com muita informação, esporte, deterimento, música, humor, prestação de serviço e deterimento. Ela pode ser sintonizada no 76,1 FM Recife e região metropolitana. Petrolina você pode sintonizar a rádio no 90,5 FM, Pesqueira 90,9 FM, Limoeiro 99,5 FM e no site da jcfm.com.br e também no aplicativo da rádio, você pode escutar a rádio Que Toca Pernambuco. Então tá aí, as informações estão lá do nosso site, o falamaisonline.bostra.com Essas e outras notícias você também pode ver nas nossas redes sociais.